O Brasil chegou e o meu nome gritou com a carta na mão Antes surpresa não curtir, nem sei como pude chegar ao portão E em teu nome eu grito, o céu subscrito Eu reconheci a mesma caligrafia que me disse um dia estou farto de ti Porém não tive coragem de abrir a mensagem Porque com certeza eu meditava de si Será de alegria, será de tristeza Quanta verdade, história ou mentira que sonha Uma carta nos traz e assim, pensando mais bem Sua carta é bem, para não sofrer mais Todas as cartas de amor são ridículas Não seriam cartas de amor, se não fosse ridículas Também escrevi no meu tempo cartas de amor como as outras ridículas As cartas de amor, se há amor, têm que ser ridículas Quem me deram o tempo que eu escrevia sem dar por isso Cartas de amor é ridículas Afinal, só as criaturas que nunca escreveram cartas de amor É que são ridículas Porém não tive coragem de abrir a mensagem Porque com certeza eu não vou acreditar Será de alegria, será de tristeza Quanta verdade, história ou mentira que sonha Uma carta nos traz e assim, pensando mais bem Sua carta é bem, para não sofrer mais